Espaço VIP, a revista eletrônica do Ceará brinda seus dez anos de sucesso. Comandado por Mariana Feitosa, o programa traz uma seleção exclusiva sobre gastronomia, moda, quadros especiais e os eventos mais concorridos da cidade. Alô galera do Espaço VIP, sou o Tiaguinho, estou aqui para parabenizar vocês pelos dez anos de muita alegria, de entretenimento para o povo cearense. Parabéns, Espaço VIP, tudo junto. Parabéns, Espaço VIP, em novo horário, todas as terças, às nove e meia da noite. Neste sábado, Espaço VIP brinda seus dez anos com uma nova roupagem e programas especiais. Grandes nomes do cenário artístico, político e empresarial passam por aqui. Música, arte, saúde e muita informação. Aproveitar e parabenizar a Mariana Feitosa, toda a equipe de produção e edição do programa Espaço VIP, que completa dez anos de existência. Neste sábado, às dez e quarenta da noite, Espaço VIP. Neste sábado, às dez e quarenta da noite.